Obrigado pela refeição. O que aconteceu com você, Goku? Só comeu metade do que costuma comer. Papai, você tá com algum problema? Não, eu só tô meio que sem apetite. Você está com febre? Eu não tô com febre, não. Será que você vai morrer? Eu já morri duas vezes, não tem nada a ver. Dessa vez eu acho que não parece que eu tô morrendo, não. Mas, Goku, você ficar sem apetite não é nada normal. O que tá acontecendo com você? Pode ir me contando, vai. Eu só fiquei quieto, Tite, porque não queria preocupar você.